E neste domingo, dia 28 de novembro, todas as atenções estão voltadas para o segundo dia de aplicação de provas do Enem 2021. O fechamento das escolas durante a pandemia do coronavírus teve um efeito particularmente grave nas escolas públicas do país e nos alunos de baixa renda, que viram o abismo aumentar em relação às escolas privadas e aos alunos de renda média e alta, que conseguiram migrar com mais facilidade para o ensino remoto e manter o aprendizado acontecendo com mais intensidade e regularidade. 51% dos alunos da rede pública seguem sem ter acesso a um computador com internet, apontou uma pesquisa pública no início de novembro, que foi realizada pelo Datafolha, sob encomenda de institutos educacionais. que, além dessa dificuldade que a gente já bem conhece, né, que é do aluno chegar atrasado e aí, infelizmente, por ser regra mesmo do concurso, ele não pode mais entrar e pronto, depois do horário. Quando você mora na cidade, dependendo da situação, você ainda até consegue dar um jeitinho, mas quando você vem de um lugar mais distante, como é, por exemplo, o caso aqui, é filho ou filho, seu Erivan? Seja bem-vindo. É filho. É filho, né? É filho. O seu Erivan é de uma comunidade que faz parte de São João da Canabrava. Diga aqui para a nossa reportagem, senhor Erivan. É, eu faço parte lá dessa comunidade, lá, São João da Canabrava, se chama Conceição. De lá para se deslocar até aqui, o colégio que ele está fazendo a prova, já são 44 quilômetros. É, já há um bom tempo. É. E aí, nós viemos domingo passado, viemos hoje novo, gastando gasolina. Né, tem todo um gasto, além de tudo isso, a ansiedade, o medo de não chegar a tempo. É, tudo isso. Mas voltando a falar aqui, qual a expectativa do seu filho para a prova, se ele conseguiu chegar até aqui? A expectativa que ele tem para a prova é de ingressar na faculdade. E aí, com esse empenho que o senhor teve de vir, ele se preparou mesmo? Se preparou. É, ele realmente se preparou. E aí, tem essa questão mesmo de documento, às vezes a pessoa, o aluno fica, esquece na hora de trazer o documento. Fica nervoso, ansioso, né? Fica nervoso, ansioso. É um outro problema. Aconteceu um caso aqui já hoje, um menino veio aqui, até ali, uma cidade vizinha, nós também, lá. Sim. Lagoa do Cito. Ele esqueceu o documento. De muita ansiedade, nervoso, esqueceu o documento. Esqueceu o documento, a RG, e aí não deixaram entrar para concluir a prova. Porque também não ia ter tempo de buscar. E aí, não dava tempo ele ir lá pegar o documento e trazer. E não tinha outra opção, porque eles não... Isso aí parece que eles não dão uma opção para o aluno, para eles... É bem injusto, né? É justo, parece... Se ele realmente estava querendo fazer. É, se ele estava querendo. Sim, é que tivesse um plano B, porque assim, todo ano a gente vê que um monte de gente se aperreia aí na hora de entrar, por alguma razão. Então, assim, já era para ter um plano B para essas situações e, dependendo da situação, como no caso que a gente está abordando aqui, que é essa questão da distância. Aí, então, a pessoa vai ter esse problema e, pela questão da distância, não tem como ir lá, tempo de voltar e fazer a prova dentro do horário. É verdade, não tem como ir lá, buscar para concluir a prova. Aí, a pessoa fica prejudicada. Pois é, boa sorte para o seu filho, você é o Ivan. Obrigado. E o segundo dia de aplicação, aqui em Valença do Piauí, aparentemente está bem tranquilo. Neste momento, os alunos, os candidatos ainda estão realizando aí as provas de hoje. E estamos falando aqui, direto, de mais um ponto de aplicação, que é aqui o Centro UESP e UFPE. E no aguardo da saída aí dos alunos, para saber deles aí, então, como é que foi o segundo dia de provas. Está saindo aqui, já que finalizou. E aí, será que gabaritou? Gabaritei. Como é o seu nome? Henrique. Henrique, e aí, você se preparou mesmo para a prova? Preparei. Qual é a sua pretensão? Você quer cursar o quê? Administração. Administração. Adianta aqui para a gente o que você achou do conteúdo lá que você teve que debater hoje? Muita lógica, né? É, o conteúdo dessa prova estava fácil. Você achou fácil? Eu não gostei da redação da semana passada. Vixe, foi? Semana passada foi complicado? Foi complicado. Mas aí, se você arrasou hoje, né, de repente? É. Agora é só esperar? Anota. É isso aí, boa sorte, viu? O senhor aqui está com a sua aguinha, salgadinha. Como é que foi aí? Deu para vender bastante? Rapaz, foi negação. A gente batalha na vida, mas o CNI está muito devagar demais. Corre para um lado, corre para outro. Tudo é a mesma coisa. A gente vende um pouquinho mesmo. É, né? Porque assim, a gente ainda enfrentando, né, a pandemia e os efeitos negativos que a gente vem tendo, inclusive, em relação à nossa economia. O senhor tem outra renda ou o senhor trabalha só... Não, eu sou agricultor. Ah, você é agricultor. Sou agricultor, mas vim do Batalha, tem um rendinha de... Viu aí a oportunidade, né, nesse dia de tirar um extra. É, mas aí foi devagar, está devagar. Foi devagar? Foi devagar. O pessoal estava com o cedinho, não, é? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco, né? É. Vocês são de onde? De onde? Não, para o Sinópolis. E aí, vocês gostaram da prova de hoje? A parte. Tá, ué! O meu não era valendo, né? Tinha feito todo jeito. Foi, mas me mandou? Hã? Parou, tu estudou? Não, tinha, não era valendo. Não estudei, não. E, óbvio, com essa pandemia, eu que não estudei mesmo. Ah, a pandemia afetou, né? Afetou, foi muito. E você, se preparou, foi igual a ele. Foi igual a ele. Então, foi todo mundo aqui na sorte? Foi, na sorte. Então, seja o que Deus quiser. É, seja o que Deus quiser. Pois é, boa sorte, viu? Boa sorte aí para vocês. Obrigado. E vocês são de Francinópolis, né? Uhum. E você, você pretende cursar o quê, se você passar? Não, eu vou fazer um concurso agora para a polícia. É? A polícia, é, o concurso da TV. Aí você fez o Enem só para dar uma... Só para dar uma reforçada. É, para reforçar e praticar um pouquinho, né? Isso. Praticar um pouquinho da redação e matemática. Estudioso, sim, muito bem. Como é seu nome? Bruno. Bruno. Então tá, Bruno. É isso aí, obrigada. Nada. Muitas cidades vizinhas, né? Cidades aqui do Vale do Sambito, vieram fazer as provas aqui em Valença, que na verdade é tida como um polo estudantil. Enfim, tentamos conversar com algumas pessoas. Alguns disseram que a prova estava muito boa, outros disseram que mais ou menos. Alguns realmente estão tentando aí uma vaga na universidade, outros estão fazendo para testar os seus conhecimentos. Bom, de qualquer forma, ficamos por aqui, diretamente do CAIC, um dos pontos de aplicação do segundo dia de provas do Enem 2021, que aparentemente está bem tranquilo, o dia ou o término. Desejando então a todos os candidatos boa sorte, com imagens da Isabela Rodrigues e Carol Soares, para a TV Grande Rede.